Cristão, como é conversar com anão? Puta que valeu, é irado! É, pelo menos esse anão aqui é nota 10, né mano? Não sei os outros, mas esse anão aí é monstro, mano. É nóis, caralho. Eu achei da hora, porque eu já tinha falado, tipo, há muito tempo antes de vir aqui, eu falei que meu sonho era conhecer um anão. É mesmo? Eu te juro, mano. Já assisti tanto vídeo pornô de anão... Quem foi que nunca colocou anão no pá? No vídeo ótimo. Aí eu falei, mano, eu preciso conhecer o anão, agora eu preciso conhecer o anão, né mano? Que ser um anão não tá tendo graça, ele falou que é o tamanho da lata, vai se fuder. Ô, mas era brincadeiras à parte, mas era meu sonho conhecer, tipo, um anão. Pra trocar a ideia, tá ligado? Eu tô ligado, tem gente que gosta mesmo, porque... Porque às vezes eu vejo um anão na rua e eu quero conversar com ele, né mano? Aí não é muito raro ver um anão, tipo, eu não vejo muito anão, mas quando eu já vi, eu queria conversar. E tipo, fiz cara de bobo, sabe? Pra ver se conversar. Pra pessoa moia, pra pessoa moia. Conversar comigo, caralho. Eu quero conversar com você. Aí, tipo, tomei um gosto, falou que o anão é bravo. É igual pincha, caralho. Aí, tá ligado? Não deu certo, aí eu falei, quando o doido falou, mini podcast, aí eu fiquei pensando, caralho, por que mini podcast, né mano? Por que não me doidei isso aí? Aí ele falou que tinha um anão doido, eu pulei de alegria, eu falei, puta que pariu, eu vou conhecer um anão. Mano, eu achei louco a hora que ele falou que tinha um anão, mano. É nóis, anão. Tamo junto, caralho. Agora só ensinar o anão surfar, do nada. Puta que pariu, o anão vai fazer kite surf. Como que você vai falar? Kite surf, caralho. É, kite surf? É isso aí. Kite surf. Malandrão. Dá pra me ensinar? A toda hora. Demorou então, mano. Ao vivo, que eu prometo. Então eu vou te levar lá pra fazer o salto lá da cachoeira. Mas você só quer ver, surfar, quer aprender outro esporte com nós? Não, quero só surfar esse bagulho aí. Vamos dar um gulho aí com nós, anão? Vem pra nossa gangue? Não, mas é isso aí. Você é muito louco. Nós queria um anão na gangue? Não, mas você é muito louco. Você vai ser o guia, o cabeça? Não, o cabelo é não. Porque anão normalmente tem a cabeça que não é de tão cérebro proporcional à cabeça. Então você vai ser inteligente da parada. Não, mas aí não, eu não vou nesse esporte, eu tô todo doido, cara. Eu não quero ter quase morrer, não. Ah, não, então você vai ser o guia. Você vai falar o que a gente vai ter que fazer, entendeu? Pode ser. Pode ser. Ah, não, vem com nós, cara. E deixa esse cabelo estilista crescer um pouco. Vou deixar crescer, vou deixar com a diversão. Vai ficar chave, hein? Com a cabelura assim, pá. Eu não vou fazer os dreads ou não? Eu ia ficar louco com os dreads e você... Não, eu não vou fazer os dreads. Deus me livre, mano. Fazer uns dreads no meu cabelo. Por que não? Deus me livre. Ia ficar no meu estilão, bro. Não, mas Deus me livre. Não é machucar tudo, não. Sabe por quê? Por quê? Tem um anãozinho aí que usou os dreads no universo paralelo. Anãozinho Jack. O anãozinho, ele é Jack. Ele tentou agarrar uma mulher na barraca, lá no universo paralelo. Que anão louco da porra? Anão doido. Eu conheço ele, não, eu não vou falar o nome dele. Ele não é amigo meu, não. Deus me livre. Daí ele tentou no universo paralelo, tá ligado? Se pega um anão com dreads, eles vão quebrar, então. Aí, quando eu cheguei lá na festa lá, os caras já olham também que eu nunca usei dreads. Aí os caras, tipo, teve um lá que falou, não, mano, você não tava com dreads. Falei, você liga? Com dreads o quê? O que aconteceu? Aí o segurança foi e falou pra mim o que aconteceu. Ele falou, mano, tinha um anão aqui no primeiro dia, só que ele tinha uns dreads. Ele tentou agarrar uma mulher aqui na barraca e tal. Eu falei, vixe, mas que anão, que doidão. Aí os caras falaram, mas vocês não deram um pau nele, não? Aí os caras falaram, o que é? Os baianos falaram, você acha que não? Os caras curtam até o dread dele. Você que tem ananismo, que tem menos de 1,40 de altura, já começa a se inscrever aí no mini podcast que você vai se identificar na hora. Não sei porquê que mandaram falar isso, mas eu acho que você vai se identificar. Que tem ananismo, né? Boa família do mini podcast. Agora vambora, cara. Você vai ficar na zoeira aqui, cara.